Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Como enfrentamos as adversidades da vida? Com confiança ou com temor? O Papa Francisco nos exorta a sempre colocar nossa confiança e esperança em Deus. Por isso nos diz, Deus não é o furacão, incêndio, o terremoto. Deus é a brisa suave que não se impõe, mas pede para escutar. Ter fé significa, em meio à tempestade, manter o próprio coração voltado para Deus, para o seu amor, para a sua ternura de Pai. Deixe o seu like, compartilhe. Depois de terminado o sermão da planície, Jesus foi para Cafarnaum, na Galiléia. Centro da irradiação da sua missão. Em Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10, Jesus recebe um pedido por uma cura, mas de uma maneira diferente. A história diz respeito ao servo de um centurião. Um centurião era um oficial do exército, com 100 homens sob o seu comando. Provavelmente estava ligado à guarnição romana na cidade, ou a uma das forças de Herodes Antipas. No relato de Mateus, o centurião se aproxima, ele mesmo, de Jesus. Lucas nos mostra que amigos judeus e influentes é quem fazem o pedido. Desejavam ajudá-lo, pois era muito amigável para com os judeus e até construiu uma sinagoga para eles. Enquanto Jesus estava a caminho da casa, o centurião imediatamente mandou dizer que não era necessário que fosse pessoalmente. Bastava apenas uma palavra de Jesus. Como amigo dos judeus, ele sabia que um judeu devoto, especialmente um rabino, não podia entrar na casa de um gentil. Ele não queria criar constrangimento para Jesus. Por isso disse, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo da autoridade, mas tenho soldados que obedecem as minhas ordens. Se ordeno um, vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu empregado faz isto, e ele o faz. Jesus, ao ouvir isso, ficou admirado, e se voltando para a multidão que o seguia, disse, Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Quando os mensageiros voltaram à casa do centurião, descobriram que o servo estava curado, com plena saúde. Peçamos ao Senhor a fé daquele centurião. Vamos sentar? Senhor, que a vossa palavra me baste. São tantos os limites e dificuldades que encontro em minha vida. Mas diga uma só palavra, e tudo será transformado. Dá-me uma fé ardente e comprometida com a vossa palavra. E mesmo que a cura ou a libertação tarde a chegar, que nada diminua a minha fé em vós. Concedem-me antes, sentir-me comprometido com a vossa palavra, fazer sempre o bem, e buscar em tudo a vossa vontade. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.